Jusael Celulares, erro ao fazer login no aplicativo Caixa Tem. Você observa, estamos tentando fazer o login e aparece a seguinte mensagem, o aplicativo desativado, por favor, atualizar seu aplicativo para a versão mais recente. Então vamos agora atualizar. Você vai na Play Store, aqui está o Play Store. Apare, aguarda abrir e aqui você vai digitar Caixa Tem, aqui já apareceu, Caixa Tem. E aqui, atualizar, você vai aguardar, ele faz esse processo de atualização, pode demorar, pode ser rápido, e isso vai depender da sua internet. Após atualizar, você vai lá e vai conseguir fazer o login. Então se gostou, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. O meu aqui deu erro. Vamos de novo. Aguardando o download. É, falta 1%. Então é isso aí. Vamos que vamos. Aguardando o download. Aguardando o download. Aguardando o download. Vamos lá.